Olá, boa tarde, eu sou Caroline Blaut e está no ar o Governo Agora. Mais de 160 mil pessoas solicitaram refúgio ao Brasil no ano passado, principalmente venezuelanos. O balanço Refúgio em Números foi divulgado pelo Comitê Nacional para os Refugiados e pelas Nações Unidas. Desde janeiro, Gerson tenta refazer a vida no Brasil. O venezuelano cruzou a fronteira em Roraima. De lá para cá, caminhou mais de 100 quilômetros a pé, dormiu ao relento e chegou a revirar o lixo para comer. Agora em São Paulo, ele tenta conseguir um emprego como administrador de empresas, área em que possui diploma universitário. Gerson é uma das 161 mil pessoas que solicitaram e aguardam refúgio no país em 2018. Foi imediato. Quando solicitei o refúgio na fronteira, em Pacaraima, me deram no mesmo dia. Comemora Gerson. No mês passado, o governo brasileiro considerou a situação na Venezuela como sendo uma grave e generalizada violação dos direitos humanos. Na prática, isso significa que se tornou mais fácil para os venezuelanos pedirem refúgio no Brasil. Dos 80 mil pedidos ocorridos no ano passado, 61 mil vieram da Venezuela. Os dados fazem parte do Balanço Refúgio em Números, apresentado pelo Comitê Nacional de Refugiados do Ministério de Relações Exteriores. Na sequência dos venezuelanos, estão os haitianos nas solicitações de refúgio. A maioria dos refugiados tem entre 30 e 54 anos. Os pedidos de refúgio, mais que dobraram de 2017 para 2018, subiram 136%. São consideradas refugiados as pessoas que abandonaram o país de origem por sofrerem perseguições relacionadas às questões de raça, religião, nacionalidade ou opinião política. A legislação brasileira é considerada modelo no mundo por abrigar essas pessoas e oferecerá a elas uma segunda chance. O que a gente está repetindo hoje é a estrada da rodovia dos imigrantes com aviões saindo de Roraima, indo para outros locais do país. E que o país demonstra com muita maturidade e responsabilidade, uma vocação para acolher esse público. Cerca de 1 milhão e 700 mil alunos de 6.500 escolas rurais do país vão contar com internet banda larga até o final deste ano. Até o momento, são 4.600 instituições já beneficiadas por meio do programa Educação Conectada do Ministério da Educação. O investimento é de 120 milhões de reais. Outros 17 milhões de alunos serão contemplados em escolas urbanas, com repasse de 114 milhões de reais para fomentar a internet de colégios municipais e estaduais. O MEC também vai fornecer conteúdos didáticos exclusivos na plataforma própria do programa. E o Governo Agora fica por aqui. Você continua acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto